A receita de hoje é uma deliciosa torta de frango com recheio bem suculento e cremoso. Uma receita fácil, rápida e bem saborosa. Vamos fazer essa delícia comigo? Para começar nossa receita, vamos colocar na panela 4 colheres de sopa de óleo. Uma cebola picada, deixe a cebola dar uma leve dourada. Vamos adicionar 3 dentes de alho picados. Vou deixar o alho dar uma leve douradinha também. Vamos adicionar uma colher de chá de açafrão e uma colher de chá de pimenta do reino. Vamos adicionar um peito de frango cozido e desfiado. Vamos mexer um pouquinho e adicionar uma colher de chá de sal. E em seguida, vamos adicionar 2 tomates picados. Eu tirei a semente. Adicione um sachê de molho de tomate. Vamos mexer até incorporar os ingredientes. Acrescente salsinha a gosto. E vamos acrescentar também 1 xícara de chá de água. Deixar cozinhar por 15 minutos. Feito isso, vamos reservar e fazer a massa. No liquidificador, vamos adicionar 3 ovos. 2 xícaras de leite. 1 xícara de óleo. 1 colher de chá de sal. Vamos bater um pouquinho. E vamos adicionar 2 xícaras de farinha de trigo. Vamos bater e vamos adicionar a farinha de trigo aos poucos. Vamos adicionar 50 gramas de queijo parmesão ralado. E 1 colher de sopa de fermento. Vamos bater para misturar esses ingredientes. Em uma forma untada, vamos fazer uma camada com a metade da massa. Antes de colocar o recheio. Vamos adicionar o recheio. Vocês podem estar usando o recheio de sua preferência. Vocês podem estar usando queijo, o recheio de carne moída, sardinha. Aí fica a preferência de cada um de vocês. Aqui por cima do nosso recheio, vamos adicionar requeijão cremoso a gosto. Feito isso, vamos adicionar o restante da massa. Com o auxílio de uma colher, vamos nivelar a massa. Vamos levar ao forno pré-aquecido a 140 graus por 40 minutos. Esse é o resultado da nossa torta. Ficou um espetáculo. Uma delícia mesmo. Se vocês gostaram, dá um joinha. Se inscreva no canal e compartilhe. Não deixe de ativar o sino para vocês receberem as notificações do nosso vídeo. Tá certo? Beijos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até os próximos vídeos.